Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia. Narcisistas se casam? Narcisistas ficam em namoros, noivados, de longa duração? O que você acha? Qual a sua experiência? Bem, eu te digo que sim. Só que, diferentemente do conceito ou dos motivos que levam outras pessoas ditas normais a se casarem, para um narcisista, o casamento é um grande negócio. Nós não podemos nos esquecer que, dentro da mentalidade de um narcisista, tudo se trata de jogo, de controle, de poder e de obter suprimento, de obter combustível. E dentro de um relacionamento mais duradouro ou dentro de um casamento, por exemplo, que é ainda considerado socialmente como um compromisso de alto nível, para eles não é diferente. Mas, o casamento para o narcisista precisa ser um grande negócio. Então, bom, aí você deve se perguntar, tá, mas você já falou em outros vídeos, eu já assisti em vídeos de outros canais, dizendo que narcisista não se apaixona, dizendo que narcisista não ama ninguém, narcisista não ama os filhos, não ama os pais, e que não ama seus companheiros também. Então, por que que um narcisista se casaria? De novo, porque para ele, de alguma forma, ele está obtendo suprimento, ele está tirando algum proveito daquilo ali. E quais seriam os suprimentos, os combustíveis que um narcisista poderia tirar de um relacionamento duradouro, de um casamento, de um noivado, de um longo namoro? Bem, quando um narcisista se casa com alguém, ele pode estar se casando para triangular, para se vingar de uma outra vítima do passado. Ele pode estar se casando por status. Esse novo relacionamento, essa nova aquisição que é a formalização de um relacionamento, pode estar conferindo a ele networking, status social, porque aquela pessoa pode ter algo ou pode ser muito bem vista, e ele estando com ela, ele por tabela, também será bem visto, será bem conceituado, ele vai ter algum tipo de ganho, algum tipo de elevação financeira ou do ambiente dele. com aquele relacionamento. Ele pode estar sustentando aquele namoro ou aquele noivado para obter algum tipo de benefício profissional. Ele pode estar dentro daquele casamento, mantendo aquele casamento, principalmente se for um oculto, porque aquela mulher ou aquele homem é um bom gestor do lar, é um bom gestor dos filhos, e ele ganha os louros com isso, ele é elogiado, ele é bem visto socialmente, ou dentro do trabalho dele é necessário ou é requerido que ele tenha uma estabilidade familiar, que ele tenha um lar socialmente, uma família margarina para apresentar socialmente. Então, isso para ele é benéfico. Quando é um narcisista oculto, principalmente quando é um oculto, geralmente eles têm cargos religiosos ou eles têm cargo político, eles têm cargos elevados em empresas, e geralmente é requerido deles que eles tenham uma postura social, uma postura dentro do bairro, dentro da família, dentro da parentela, dentro da comunidade, que eles tenham uma postura ilibada, uma conduta ilibada. E essa família margarina ajuda a compor a fachada dele. Então, ele consegue manter aquela família, ele tem o interesse de manter aquela família, para que nos bastidores ele consiga ser quem ele é, que é o narcisista oculto, aquele que trai, aquele que manipula, aquele que tem relacionamentos extraconjugais, aquele que tem uma conduta imoral, mas que ele é acima de qualquer suspeita, porque qualquer pessoa que o veja no bairro, na comunidade, na parentela, vai dizer, não, mas ele é uma pessoa, ela ou ele, ah, é muito bem casado, é uma ótima mãe, é um excelente pai, é uma pessoa provedora do lar, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então, o casamento, principalmente, pode ser muito interessante para a manutenção da fachada social e para mantê-lo no poder político, religioso, o que quer que seja. E na triangulação também, se você estava com um narcisista e ele sabia que era parte muito importante da sua vida, a questão do casamento, a questão da família, ele pode não ter se casado com você, mas aí ele sai do relacionamento com você e ele já assume um compromisso sério com a próxima vítima, ficando noivo, ou até mesmo se casando com ela, para que isso cause em você algum tipo de sofrimento, cause em você um senso de rejeição, um senso de menos-valia. Então, assim, eu não fui digna dele ter se casado comigo, embora ele tenha ficado comigo X tempo, mas essa pessoa que ele conheceu uma semana, dois meses, três meses, ele já propôs casamento, ele já está noivo, ou ele já se casou, ou ele já teve um filho. Então, entenda, relacionamento sério, sério, casamento, ou ter um filho com um narcisista, quando ele propõe esse tipo de coisa, ou quando ele te leva a ter esse tipo de fechamento com ele, nunca é por amor, nunca é por devoção, nunca é por lealdade, nunca é para atender a necessidades, interesses ou desejos seus. Será sempre por algum objetivo, ou vislumbrando algum benefício que ele possa tirar disso no futuro. É importante que isso fique bem claro, porque algumas pessoas dizem assim, olha, eu não entendo, eu não entendo, se é narcisista, se todo relacionamento com o narcisista tem um ciclo, que é o pedestal, a desvalorização e o descarte, por que ele está comigo há 10 anos, 15 anos, 12 anos e não me descartou? Ou por que ele está com a nova vítima, casada há X anos e não descartou ela? Gente, primeiro que assim, são duas coisas diferentes, nesse vídeo eu estou falando por que o narcisista se casa, sim, porque o narcisista, porque a narcisista se casa sim, se aquilo for um bom negócio para ela, se aquilo lhe trouxer algum tipo de benefício. E a segunda coisa, é que tem gente achando que dentro de um casamento com o narcisista não há descarte, o que não é verdade. Há descarte sim, e eu posso fazer um outro vídeo, numa outra ocasião, falando especificamente de como ocorre o descarte dentro de uma relação narcisista, ok? Se você ficou até aqui, muito obrigada, fique com Deus, um abraço.